CUSP DE CÂNCER LEÃO 19 a 25 de julho A cuspe de câncer leão é uma sobreposição e mistura do quarto signo do zodíaco, câncer, com o quinto signo do zodíaco, leão. Esta cúspide pode ser comparada simbolicamente ao período em torno de 28 anos de idade na vida humana. A cúspide câncer leão pode ser caracterizada como tendo uma energia oscilante. Astrologicamente, esta época marca o fechamento do círculo completo do planeta Saturno, que leva 28 anos ou 29 anos para retornar à posição que ocupava no signo na ocasião do nascimento da pessoa. E também o fato de o planeta Urano ter se movido para ocupar uma posição de aproximadamente 120 graus em torno do zodíaco, comparada à sua posição na época do nascimento. Estes dois importantes trânsitos planetários correspondem a um ponto no desenvolvimento humano. Em torno da idade de 28 anos, quando a infância, a puberdade, a adolescência e a fase jovem do adulto podem ser vistos pela primeira vez em um contexto histórico. Muitas pessoas sentem, nesta época, necessidade de fazer um balanço de suas vidas, avaliá-las e tentar planejar o futuro. Muitas vezes, é uma época de crise de identidade e também de mudanças. Casamento, rupturas, busca de novo emprego, mudança para outra cidade ou construção de uma nova casa, caracterizam este período. A natureza cíclica da cuspe de câncer leão sublinha as energias oscilantes encontradas nesta altura da vida, bem como as incertezas e indecisões que se manifestam. Os dias que compreendem a cuspe de câncer leão revelam algo da estabilidade sentida neste período e também enfatizam a necessidade de determinação. As energias conflitantes dos mais introspectivos e sensível câncer regido pela lua, com o mais extrovertido e ardente leão regidos pelo sol, também são refletidas aqui. Os nascidos sob a cuspe de câncer leão tendem a ter personalidades versáteis, capazes de passar rapidamente de um extremo ao outro. Na verdade, muitas formas de movimento, mudança e fluxo caracterizam estas pessoas. São características desta fase não apenas movimentos físicos, viagens, mudanças de endereço, aventura, esportes e etc. Mas também oscilações na esfera do pensamento e da emoção. Cã-leões podem parecer tímidos e retraídos em um momento, e no outro dinâmicos e ativos, refletindo um conflito da sensibilidade fluida de câncer com a afirmação ardente de leão. Uma tarefa evidente para os nascidos sob esta cúspide será refrear os extremos de suas flutuações, nivelando sua atividade curva em uma linha mais reta, para reconciliar e integrar tendências conflitantes. Os nascidos sob esta cúspide tendem a ser indivíduos vibrantes, energéticos, animados, que sentem necessidade de procurar desafios e de superá-los. Muitas vezes, disciplinas físicas e o domínio do corpo desempenham um papel importante em seu desenvolvimento. Não apenas a força, mas também a graça de movimento pode ser relevante para eles. Nivele os altos e baixos. As recompensas da estabilidade são grandes. Cultive a autodisciplina, mas não perca a espontaneidade. Construa um centro calmo que estimule sua confiança e permaneça no âmago de seu ser. Concentre-se mais em viver o momento, livre de problemas passados e expectativas futuras. Controle seu ritmo para a dura caminhada. Signo de Leão 1 26 de julho a 2 de agosto O período de Leão 1 toma a autoridade como sua imagem central. Este período pode ser comparado ao início da vida adulta madura. Quando o indivíduo chega aos 30 anos de idade, a confiança assume importância neste ponto. Quando as dúvidas e incertezas do primeiro retorno de Saturno, idade de 28 anos ou 29 anos, já foram resolvidas. O início do processo de estabelecer-se como autoridade em determinado campo pode ser um objetivo nesta época e também uma tarefa absorvente. Alguns precisam assumir o papel de autoridade diante dos filhos em crescimento. Outros podem olhar para uma pessoa mais velha, mais experiente que lhes sirva de um instrutor, um guia que possa iniciá-lo numa maior compreensão do mundo. Outros nativos de Leão 1 fortalecem seu senso de confiança com o que aprenderam em livros, métodos, ensinamentos religiosos ou espirituais, filosofia e etc. Os dias que compreendem Leão 1 revelam simbolicamente o adulto maduro, desenvolvendo um estilo realmente original, tomando decisões importantes em relação a si mesmo, a família e a equipe de trabalho da qual faz parte, e tentando obter êxito na vida, tornando-se conhecido e confiável. As pessoas de Leão 1 estão entre as quais mais demonstram autoridade. Embora possam ter qualidades de liderança, não é a ação de comandar os outros que as atraem, mas o fato de afirmarem-se e serem levadas a sério. Além disso, muito de sua energia é canalizada para dentro e em vez de ir para fora, para o desenvolvimento de sua própria força e habilidade. O sucesso para estes indivíduos fortes nem sempre pode ser medido em termos mudanos. Muitas vezes tem objetivos pessoais, intelectuais ou físicos, que perseguem com tenacidade inexorável. Superar suas próprias conquistas anteriores pode ter grande relevância para eles. Os nativos de Leão 1 não são pessoas que passam despercebidas. De fato, sentem necessidade de dominar o ambiente. Os mais avançados aprendem que grandes resultados podem ser alcançados sem que sua presença seja fortemente sentida. Entretanto, a postura de Leão 1, naturalmente, tende para a imposição e, portanto, não importa o que faça, dificilmente é reservado como seu ponto de vista em geral é vigoroso e positivo. O nativo de Leão 1 pode não compreender pessoas temperamentais ou negativas. Quando ele próprio torna-se negativo devido à rejeição ou fracasso, não sabe como lidar com isso. Pessoas de Leão 1, com frequência, se envolvem em situações onde são chamadas a tomar decisões pelos outros. Tendem a ser muito flexíveis e podem chegar a posições de poderem que suas responsabilidades são realmente enormes. Em geral, são mais do que capazes de responder a situações desafiadoras. Mas, em alguns casos, metas e interesses pessoais podem ser engolfados por sua vida profissional, o que pode, naturalmente, provocar frustração. Talvez uma ilustração deste Leão 1 seja de alguém que, em seu desejo de obter sucesso, pode tornar-se indispensável para sua empresa ou organização, e então simplesmente não é capaz de deixá-la, pois cresceu acostumado às recompensas e ao sentimento de ser necessário e valioso. Aprenda a aceitar as pessoas como elas são. Tanto as positivas quanto as negativas. Provavelmente é inútil tentar camuflar-se, mas procure ser mais diplomático e sensível, embora seja um bom em tomar decisões pelos outros. Podem ter negligenciado decisões importantes a seu próprio respeito. Ser mais despreocupado não diminui como pessoa. Se gostou do vídeo, compartilhe e deixe o seu like. Obrigado. Obrigado.